e fala galera acho que a antena área trazendo para vocês mais um vídeo de black clover mobile e dessa vez para trazer para vocês a tier list atualizada tá já aqui no primeiro dia de 2024 para a gente começar sabendo quais são os metas tanto meta global quanto meta também do japonês tá tanto pve quanto pvp vou estar falando tudo para vocês aqui para você já ficarem esperto quais personagens você tem que investir agora e quais personagens você vai precisar investir no futuro lembrando que isso aqui galera é somente para você te dar assim ter um norte tá para você poder seguir claro que você fica livre para investir em qualquer personagem que você quiser todos os personagens tem de certa forma um ganho né a não ser os rs lá que são bem ruins mas de sr para cima galera todo mundo tem aí o seu brilho tá só que alguns são mais utilizados porque tem habilidades mais roubadas mas aí fica o seu critério quem investir isso aqui é só para dar aquela ajuda um pouco perdido ainda em qual time que você vai investir isso aqui vai te ajudar bastante então já deixa aquele likezão se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade tá vamos começar aqui com global pve galera beleza vamos que vamos primeiramente aqui vamos começar dos melhores dos melhores dos melhores tá estou falando da categoria S mais galera tá aqui do site que é da seguinte forma esses são os personagens meta tá lembrando que lembrando que temos alguns pontos importantes para discutir quando tem essa uma caveirinha aqui em cima tá vendo aqui ó ele bota personagens que são single targets especialistas né em ataques únicos é que ele bota em shining against boss em pve ou seja se eles tem um brilho maior no pve né no pve eles brilham mais contra boys tá então ele bota assim claro que o július cara tá em uma categoria bem bem diferente né mas sim cara por exemplo rio né o ryan sei lá esse personagem aqui cara sim já é mais voltado para a voz né embora claro também dá para jogar no pv pvp né mas o foco dele seria mais para a voz então a noel cara não tem como aquele contra-ataque dela deixava simplesmente mais melhores personagens fora barreira fora cara com ataque forte pra caramba tá com todo mundo enfim a melhor personagem do jogo cara está entre noel e e os julius beleza mas aí é questão de como você vai formar o time tá mas os dois são muito roubados então o lótus eo mars também ficam nessa categoria quando é relacionado ao modo pve tá quando você está enfrentando a máquina show são excelentes personagens para você poder usar eu sinceramente colocaria outro personagem personagem nessa categoria que seria a mimosa s1 tá da academy clover eu colocaria aqui incenso tá como personagem muito roubada mas aqui no site não colocou porém alguns pontos eu vou estar discutindo com vocês durante isso aqui isso aqui é só mais para poder ajudar na época porque tem as carinhas já tem mais ou menos aqui o que é bom que é ruim já ajuda mas alguns pontos eu vou estar sempre tocando porque eu acho que a mimosa para pvp pvp também mas sim muito bom né mas para pve ela seria para mim que eu conhece mais cara porque ela ressuscita os personagens cara isso ajuda para caramba mas enfim vamos lá aqui no s cara temos o astra clover academy não tem como ele é muito roubado tá muito roubado no pvp a achar a lote também ajuda bastante tá o yami também esse ano aqui claro que o outro também ajuda bastante o blue né mas aqui também muito roubado o finral tá o finral também é fenomenal aqui galera sense temos o lich a mimosa né que eu não concordo para mim a mimosa poderia ser esse mais o rádio também para mim poderia ser esse mais porque ele é muito roubado não é só por causa do escudo tá galera por causa desse bloqueio de status negativo que ele dá para todo time isso ajuda demais cara demais demais tá mas tudo bem o nebra silva né que é um sr como falei os srs têm seus brilhos também alguns pontos do jogo técnica galera temos a charme achar minha chatinha pra caramba ele botou que é s2 s3 porque no global ela veio no s s2 agora né no outro ela vem no s3 né no japão mas enfim a fana também muito boa fana tá e o william cara o william também chatinho pra caramba combando ele aí com rei mago combando com algum personagem específico que ele fica assim enjoado cara é o personagem mais veloz do jogo tá não assim não tem nenhum outro mais veloz do que ele é muito veloz tá seguindo para cá então os personagens da categoria a aí temos o asta normal né que tá no mesmo nível do asta sun suites né embora eu acho o asta é roupa de boi bem mais interessante do que o outro asta mas tudo bem a mimosa galera seria um personagem mais para fazer o farm noel também assim boazinha mas não tem como né tem outros personagens muito melhores a sally sally é um personagem interessante está para dar buff principalmente farm ela bufa demais vet também farm muito bom foi goleão também vai estar chegando a irmã dele né muito braba lá enfim não sei se futuramente talvez ele tenha um papel mais importante no time de fire né mas por enquanto não rio a galera bota muito ele aqui né mas a galera usa bastante no modo pve no japão vanessa beleza o técnico não tem como né cara e ame a sol gaúcho charme sólido e silva geralmente a galera usa muito é principalmente os quatro de cima né a charme e ame até que não até que dá para usar no pvp mas o resto aqui é mais para o pve para poder fazer farm lá no time vermelho né cantar o time de power o b caro leopolde teresa valtos e uno gaúcho cara esses personagens esse aqui mais decepcionou no zel silva que mais decepcionou no jogo foi ele mas tudo bem todos os personagens são bons cara até são se você não tiver nenhum você usa agora não são personagens para você investir o seu recurso tá a não ser a não ser tá o voltos porque porque o voltos pode estar aqui no modo pve mas no modo pvp o cara é bravo tá a gente vai chegar lá e aqui é c cara não tem nem o que falar cc né cara magna tudo bem que o magna você vai usar ele em alguns modos lá no como é que fala no vínculo né você passar algumas fases lá acho que tem que usar o magna mas tudo bem de galera food compra energia faz qualquer coisa aí que você possa fazer comprar itens lá tem bastante tem na loja que você pode pegar com as estrelinhas desses personagens tá resta que não tem muito o que falar e vamos lá agora do global também pvp tá aí galera cai naquele ponto que eu falei com vocês quando já te cabe para o pvp o rádio que tava lá embaixo já sobe né cara cara não tem como sense o rádio brinca cara brinca tá porque ele bloqueia o status negativo isso aí é fenomenal noel não tem o que falar julius o lótus e o mars aí fala a sky você colocaria algum outro personagem nessa categoria cara complicado assim atualmente tá complicado a gente acrescentar um outro personagem mesmo nível desses daqui né eu até nem colocaria cara eu acho que o margem nessa posição não cara o margem é muito bom mas sei lá ele tem que dar muito é muito controle para poder valer a pena realmente tá usando ele cara porque o rádio é fenomenal cara mas esse é modo pvp então tem uma diferença também mas botar aqui também tá de bolotas continua sendo muito roubado tá muito roubado mesmo mas beleza essa aqui galera botaram a categoria s né olha só que eu falei que mudou para vocês o astra continua muito roubado como a charlotte ela é boa mas eu não concordo muito se eu colocaria como essa não colocaria eu colocaria como a o filho ou não cara filho ou é esse com certeza o litio é bom também tá o litio junto com o rai aqui também fica bem legal a mimosa não tem como falar e aqui que sobe voltas tá vendo voltas vem aqui pra cima aqui basicamente a mesma coisa né tanto pvp quanto pvel os três são muito bons a aqui a gente tem umas mudanças tá no modo pvp o nozel dá até uma supida mas não concordo muito não cara porque ele é bem ruimzinho tá o gaúcho também tá aqui mais ou menos até dá para usar e ame clover academy eu até subiria ele para s para técnica aqui junto com esses personagens que ele é bem chatinho mesmo mas botar os dois e ame aqui até dá para engolir tá aqui o resto pessoal bem interessante o fogo também deu uma melhoradazinha aqui mas de resto tá de boa isso é modo pvp derrubar o astra nesse personagem aqui galera esse personagem para modo pvp cara não tem como tá não tem como quem tá usando aí é complicado a mas a charme é muito roubada é cara galera mas a outra charme melhor nós temos a mimosa vai tá chegando a carro no tá para quem não sabe galera vai tá chegando dia quatro a o que ato e a carro no aqui no global tá então já se prepara que são dois personagens bem interessantes só que é aquilo muita calma nessa hora não sai vestindo assim de doideira se você tem pouco recurso guarda porque vai tá chegando a gente não sabe que tá chegando no futuro então você tem que ter aquela reserva de emergência como eu comentei com você está aqui beleza só marrom também seria mais para farm esse personagem que o resto aqui galera não tem que falar e claro agora mais importante né a preparação para o modo aí que vai tá chegando para gente né o modo não os personagens né para gente poder tá farmando aí e pvp e pve enfim mas por enquanto pve aqui para a gente ver como é que vai ser no pve cara olha isso aqui esse mais pve fana julius e noel tá o rai aqui também tá numa posição bem interessante mas você vê que é um boys aqui né cara mas ainda assim é um personagem muito interessante para pve tá o s o aster o black astra cara assim ele veio muito super estimado né todo mundo achava que ele ia vir muito roubado veio bom veio bom mas não veio ainda assim o mais roubado talvez não colocaram ele na categoria a essa imagem realmente não tem como mas é um personagem s muito bom o yami também a charlotte é boa também cara mas eu sempre fico um pezinho atrás o bom dela é a velocidade tá ela ajuda bastante na velocidade se não me engano atira defesa também então é uma personagem bem interessante a mimosa não tem o que falar o lance é um bom personagem essa charlotte ceremony né é uma charlotte muito boa cara muito boa o rádio eu colocaria aqui tá o rádio no mesmo no pve ainda assim ele é muito bom cara é o rádio é muito roubado cara muito roubado mas tá aqui também não é se não dá pra dá pra ser e o no super suíte também para boys o nebra tá muita gente não dá nada pelo nebra mas você vê que ele tá bem aqui em cima também são dos poucos personagens de sr né cara que tem assim um vamos dizer assim um brilho né diferenciado é o faltos é a charme é só o nebra enfim alguns personagens assim o gifso também é para poder ser mais para a questão aí de boys a fana normal a charme o que ato vai estar chegando também para boys lótus e mars caíram bastante tá depois da chegada desses outros personagens a noel halloween tá vendo tudo essa e aí a gente também halloween finral washta deram uma caída por causa dos outros personagens que chegaram mas galera são personagens para pve tá como se enfrentar a máquina são bons personagens tá vendo a carrona que vai estar chegando charlotte clover academy são bons personagens aqui cara não fica tão bom tá sendo sincero esse magna ceremony que está vendo aqui ó você tá vendo ele aqui nessa parte é b para pve mas no pvp mas você vai ver onde que ele vai estar mesma coisa queen of wits tá a rainha das bruxas também o veto é interessante foi o leão clover academy são personagens b no modo pve tá não são personagens muito bons no modo pve não tá bom mas aqui para o outro ver eu não go down pô cara ou volta onde está seca volta está se no modo pve tá vendo é que não tem que falar agora vamos para o modo pvp no modo pvp você vê que muita muita coisa olha para onde foi magna galera o magma magna né foi aí do ladinho da noel tá do ladinho tem noção cara esse personagem que vai ser muito roubado para modo pvp e aí a gente cai aqui ó no modo pvp galera tem personagens muito muito bons muito roubados técnica a gente tem a noel halloween o júlio não tem que falar né o rádio espaço acs mais no pvp fana é despertada charlotte ceremony ea o magna ceremony também muito bom a categoria categoria s temos black asta ou foi goleão clover academy como é que sobe valtos e mimosa o finral a charme halloween são tudo personagens com certeza pode utilizar de boa tá para mim a categoria s e s mais são os nossos focos né primeiro é s e se possível s mais tá mas o s aqui já consegue formar um time muito bom bom e técnica não tem como lótus e mars sempre aqui no s né a charlotte clover academy também bem usada e a charme também aí só que a charlotte é mais usado que a charme tá mas beleza categoria a eu discordo completamente tá da queen of witch c no caso a rainha das bruxas né c categoria a cara não tem como ela é s com certeza não vou botar nem na s mais porque esse mais seria assim o meta dos meta não vou colocar como meta dos meta tá até porque aqui ó no meta dos meta cara a único único personagem tá meta dos meta que é um personagem assim não vou dizer normal mas um personagem antigo é o rádio tá o rádio é o personagem normal você consegue pegar qualquer banner é que se mantém na cadeia s mais no modo pvp temos a fana que também é um personagem normal agora o resto não cara é aqui ó s2 s6 s6 s5 é que foi um um evento específico né do julio que a gente tá passando agora no global enfim o rádio aqui por isso que eu falei que era o rádio pode vestir de boa que ele é muito bom agora era eu não concordo se você for olhar no japonês lá cara no modo pvp do japonês ela tá em milhares de milhares não exagerei né em vários times né cara em vários e vários vários times usam a rainha da bruxa das bruxas tá junto com o astra é o black astra tá que ela dá uma visão para o personagem que é de defensivo então cara assim não tem como cara é muito roubada mas tudo bem tá na aqui né fazer o que mas eu botaria ela em essa acho a lote sim manteria na a série também esse aqui também elite enfim esse personagem manteria na a carro no fana normal o resto é que eu concordo que seja e aqui galera eu vou concordar tá b por causa da atual situação do no caso né no japonês no japonês atual situação sim cara não tem como o oiame tá muito lá embaixo o fogo e o rio embora aqui esteja como a b tem galera lá do top 10 tá galera do servidor japonês que usa o rio tá enfim é o que eu falei com vocês aqui é um direcionamento se aqui não tem nem o que falar eu discordo um pouquinho da vanessa sun suit cc o cc tá tudo bem descordo um pouquinho dela cc o vetro até beleza a charme cc é brincadeira né cara tinha que ser bem pelo menos mas tudo bem o resto de aqui não tem que fazer mas galera esse aqui é a do site tá fiz alguns comentários alguns personagens que eu acho assim que não tão exatamente encaixado da forma que eu vejo claro que cada um tem sua opinião cada um sabe qual pessoa quer investir tem os gostos também né cara pô eu gosto desse personagem quer investir nesse personagem então assim você gosta beleza cara mas aqui já dá para você ter um direcionamento galera presta atenção não é para você focar nisso aqui 100% tá tenha o time que você quer fazer em mente mas baseado nesse direcionamento aqui para você também não desperdiçar seus recursos acabar o pano personagem falar assim caramba esse personagem realmente não era bom já tô avisando esses aqui são os meta pvp os meta dos metas tá esses aqui dois já chegar três né três já tem no jogo na verdade meu time tem os três por isso que eu investi nesses personagens aqui porque eu sei que no pvp eles vão trazer um resultado excepcional no pvp também cara não é ruim não tá mas futuramente aí eu vou estar correndo atrás da fana despertada da charlotte essa não era que eu acho que vai demorar porque é de evento de halloween e tem o magna né então são meus próximos é personagens aí que eu vou investir realmente com força mas eu falei que vocês galera tem que ter assim o seu direcionamento temos personagens essa também que são excepcionais o black acha que chegou agora né voltos que pô cara faz um estrago mimosa também cara para mim é fenomenal essa charlotte clover na carne também é bem usada tá bem usada mesmo e temos outras pessoas cara queen of witch que é a cena só é muito usada é assim é complicado né cara complicado a carro não de vez em quando aparece também mas enfim tá aí para vocês um direcionamento espero que tenham gostado curtido aí já deixa aquele likezão se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todos os notificações para você não perder nenhuma novidade eu trago muito vídeo de black clove mobile tanto japonês quanto global então tem tudo aí para vocês no canal tamo junto e claro até o próximo vídeo valeu